Rapaziada mano, deixa eu pedir uma desculpa pra vocês porque eu falo algumas coisas assim que no vídeo rapaziada Que poucos youtubers falam tá ligado, que eu me abro demais nos vídeos mas eu tento ser totalmente sincero tá ligado E rapaziada é a minha opinião tá ligado sobre o negócio, não é que é a verdade, tem opiniões tá ligado Opiniões diferentes, e aí rapaziada, peço desculpa aí pela minha sinceridade mano Mas eu não vou ficar mentindo assim, tipo, falando de outra pessoa, fingindo ser outra pessoa que eu não sou mano Mas é isso rapaziada, é isso, é isso, claro que eu deixo Rapaziada mano, o bagulho ficou sério mano, tão me acusando de usar regedit mano, não sei nem como é que fala mano Acho que é regedit, regedit, acho que é regedit né, que não tem acento, trava mano Mano, vou falar uma coisa pra vocês rapaziada, tem muita gente, tipo é um assunto da moda rapaziada Isso da moda que tá repercutindo muito, depois que eu fiz um vídeo, pegou 400 mil, viu em 3 dias Depois veio o acusamento de dar cruz, rapaziada, tá muito na moda mano, tá muito na moda mesmo isso aí E mano, tá difamando muito, difamando não, não é a palavra certa mano, tá tipo, acabando com a imagem dos emuladores, tá ligado Mas a gente não pode dar uns 3 capa colados que já é regedit Rapaziada, vou explicar pra vocês mano, o que é regedit Que tem muita gente que fala sem saber, que acha, que tipo, só acha que é a regedit é só você ir pra acertar 3 capa, 5 capa, não passar na cabeça que é regedit Rapaziada, não é nada disso mano, é sim alguma coisa disso Mas, tropa, o assunto tá ficando cada vez mais sério mano, cada dia que passa, regedit é mais tipo, é um assunto mais comentário do momento mano Os cara foi banindo lá da NFA, foi black, foi ghost, foi um monte de cara aí que eu não esperava rapaziada E eu não sei se aquele black box mentiu, tipo, sei lá, não funcionou direito mano Que eu não esperava muitas pessoas que estavam naquela lista, tá ligado, porque não precisa usar E mano, muitas pessoas que estavam naquela lista não precisavam usar, tá ligado E mano, eu acho que aquilo lá tá enganando, que nem o da Cruz falou nos stories dele O cara pode ter alterado, não pode, tipo mano, o cara pode ter alterado uma coisa no registro dele Mas não no free fire, tá ligado, que nem ele falou lá mano, que pode ter alterado em outro jogo Mas o black box pega, pega, tá ligado, como se fosse um hack mano Tipo, black box pega mano, não precisa ser só free fire, tá ligado Não precisa ser só free fire, se você usa um hack no outro jogo mano Tô falando da liga NFA agora Se você usa um hack no, sei lá, no Among, black box pega Aí os caras vão colocar o celular, tá ligado Rapaziada, eu já vou mostrar meu registro, não sei como é que mostra mano Eu tenho que pesquisar como mostrar registro mano Porque eu tenho medo de, sei lá, ser hackeada, mostrar alguma coisa, tá ligado Não sei se eu posso mostrar meu registro, mas eu não sei se tem alguma coisa que eu possa prejudicar meu canal Se eu mostrar, mas eu vou tentar provar aqui pra vocês Só matar esse cara mano Ó rapaziada, ó Ó, a mira passa assim na cabeça, ó, ó, ó Não dou capa, não só dou capa, ó, ó, ó Tá vendo, mano, não só dou capa não E rapaziada, mano, tem um vídeo na internet falando que eu uso macro E tem dois vídeos na internet falando que eu uso Mano, os caras falam que eu uso regidite, velho Eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra ele ganhar raiva, mano Eu só tô falando que mano, tá, tipo, tá destruindo a fama dos emuladores, tá ligado Tem muito emulador que eu conheço aí que joga certo, mano Mas também eu conheço muito emulador que também usa regidite, mano E treinado, pra regidite não é lá aquelas coisas assim Nossa, eu também tinha pelona, tá ligado É, e rapaziada, tem muita gente que fala que tem pra mobile Mas não tem rapaziada, eu já falo aqui pra vocês, é mentira Não tem arquivo que não vai fazer passar da cabeça sua mira no mobile Porque é totalmente diferente de PC pra mobile Totalmente, rapaziada, se você ver algum vídeo assim Não sei se já tem vídeo já Ah, não sei Que... Essa pasta aqui, baixa essa pasta Que não vai passar da cabeça Vai passar da cabeça sim, mano Não vai mudar merda nenhuma Tem... Desculpa a palavra, mano Que tá ligado, né rapaziada Tem que falar a verdade, mano Não escondo nada Rapaziada, eu fazia... Quando o meu canal não era grande Meu canal não é grande hoje Eu fazia vídeo de aplicativo, mano Tipo, ah, esse aplicativo aqui sobe capa E tipo, rapaziada O único aplicativo que funciona mesmo, mano É o mouse e conversa E aumentar DPI E o mouse e conversa faz o que? Aumenta DPI, rapaziada Não tem o que falar, rapaziada De aplicativo pra mobile Que vai fazer sua mira não passar da cabeça Tá ligado E você vê vídeo assim, mano Eu não sei se alguém faz vídeo assim, mano Mas... Os cara é doidão por hype E eu acho que já deve ter feito já vídeo assim, mano E você tá ligado, rapaziada Que eu falo mesmo, rapaziada Não tem vídeo de nada, não Tá ligado? Fala a verdade Eu já fiz vídeo assim, rapaziada De arquivos, tá ligado? Não, não era arquivo, não Era aplicativo Tipo, pra subir capa E os aplicativos não funcionavam, mano Tá ligado? Era tudo ruim aqui dos aplicativos, mano Que eu testava Mas eu tentava trazer Eu avisava no começo Que não mudava muita coisa, mano Na verdade, não muda nada, tá ligado? Aplicativo Não, depende do aplicativo, rapaziada Também Mas tem muito aplicativo aí Que não muda nada Tem muito youtuber que grava Sem usar o aplicativo E fala que tava com o aplicativo Tá ligado? É... Eu não vim aqui pra difamar ninguém Expor ninguém Eu vim aqui pra falar, rapaziada Sobre o que tá tendo na mão De modo, hein, rapaziada O regedit, né, mano Não sei o que vocês falam Registir uma mudança no Windows Primeiramente Não é só a regidita Palavra, né, mano Do Free Fire Mudança no... Registir do Windows Eu acho que é isso aqui Calma aí, deixa eu tentar vir aqui Deixa eu ver se eu consigo saber O que é isso, rapaziada Eu não tenho nada no PC Regedit, ó Aqui, ó Eu não sei se eu posso mostrar Essa pasta, rapaziada Eu juro pra vocês, mano Que eu não sei se eu posso Será que não tem nada Do meu email aqui Do meu... A senha Mas eu vou mostrar A tropa de turno Windows Se eu ver isso aqui Eu não sei onde é que é, rapaziada Que fica O negócio de que instala A mira Mas eu não uso, rapaziada Tá ligado? Eu nem sabia Como é que abri isso aqui Na verdade eu sabia assim Que eu já vi um vídeo Do da Cruz E, mano Da Cruz já mostrou Que ele não usa, rapaziada Eu sou muito fã desse moleque Na moral E eu não sei onde é que eu clico, rapaziada Pra mostrar, mano Eu vou tentar ver os stories dele aqui Aqui, esse aqui é meu regedite, rapaziada Eu não sei se eu posso ficar mostrando Essas coisas aqui, mano Não sei se tem alguma coisa Pessoal minha Aqui eu não instalo nada no PC, mano Vou mostrar meus aplicativos aqui, ó Na partida que eu tô jogando, tá ligado? Não tenho nada a esconder Eu jogo limpo, rapaziada Eu jogo limpo Eu não tenho coisa nenhuma a esconder, tá ligado? Porque, rapaziada Esse tal de regedite Tá quebrando muito os emuladores Aqui, ó, rapaziada Eu vou mostrar meus aplicativos, ó Aplicativos Aplicativos padrão Ó Aplicativos e recursos Acho que é esse aqui É, esse aqui mesmo Não sei se tem alguma coisa aqui De regedite, mano Já mostrei um vídeo Já tem que mostrar de novo Porque, rapaziada Quando eu dou uns capos assim da hora Tá ligado? Muita gente vem ficar acusando Oxe, eu tô tentando desinstalar Esse droide de can já, mano Que eu tenho que comprar um webcam Vou fazer um vídeo com um webcam Porque é fora, droga, fora É, rapaziada E é isso aí, mano Não usa aqui, não Não sei o que eu posso mostrar aqui Eu não entendo disso Mas tem muita gente falando que eu uso O vídeo falando que eu uso Muito mobile aí falando que eu uso, mano Mobile nem sabe como é que funciona os negócios Tá ligado? Quer vir acusar Falando que eu uso o macro, mano Ou tem que gravar as mãos agora, véi Morri Morri mesmo, falei? Caraca, tropa O que tá desse bagulho aqui, rapaziada? É, rapaziada Não tem muito o que ficar mostrando nesse vídeo O vídeo basicamente era esse Quis mostrar meu Windows Meus aplicativos que eu uso E falar também, né, mano Do pouco que eu sei sobre o Regedit E é isso aí, tropa Tamo junto, é nóis Não usem nada Que vai ganhar vantagem no jogo Muito menos hack, Regedit E é isso, tropa Vamos todo mundo jogar limpo Que o jogo tá... Tá meca, tropa É nóis Tá meca, tô Tá meca, tô